O esperado preço do botijão de gás abaixo dos 100 reais, como a Petrobras previu, ainda não aconteceu. A Secretaria Nacional do Consumidor quer que as distribuidoras de gás expliquem por que não repassaram a redução superior a 20% anunciada em maio. Difícil saber o que acaba antes, o dinheiro ou o gás. Não dá nem um mês o gás. Chegar lá dia 25 por aí, você já não tem mais dinheiro, mais. O mesmo acontece na casa da vizinha, que pagou 130 reais por um botijão na semana passada. O gás tem que ter todo mês, né? Tem que ser mais barato. Reduzir o preço era o objetivo da Petrobras quando há quase um mês anunciou o corte de 21% no custo do gás de cozinha para as refinarias. Com isso, botijão de 13 quilos poderia custar menos de 100 reais. Mas não é o que tem acontecido. O jornalismo do SBT fez um levantamento com dados da ANP e apurou que em todas as regiões do país a redução ficou aquém do esperado. A queda foi na faixa de 4% no sudeste, sul e nordeste. E em torno de 3% no centro-oeste e na região norte. Embora no Brasil o Estado não possa fazer o tabelamento de preços, aumentar de forma excessiva o valor de um produto essencial, sem explicação para isso, pode ser considerada uma prática abusiva, passível de punição, como prevê o Código de Defesa do Consumidor. Tem havendo o abuso de poder econômico, o abuso de uma posição dominante a fim de causar prejuízo ao consumidor, isso implica infração administrativa e sendo infração administrativa, órgãos fiscalizadores, como o Senacom, como os Procons, podem aplicar multa, suspensão da atividade. Na última semana, a Secretaria Nacional do Consumidor intimou as distribuidoras a explicarem o porquê dos preços altos, mesmo após o corte da Petrobras. Uma resposta que o Henrique também espera. O certo é a gente ter, ser beneficiado com essa porcentagem que o governo deu, para a gente conseguir, pelo menos, tentar fechar a conta no final do mês. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás, Licoefeito, informou que ainda não recebeu a notificação da Secretaria do Consumidor e não vai comentar. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.